Nada, nem o branco trigo do espaço, nem as agulhas cravadas na pupila dos pássaros te dirão a palavra. Não interrogues, não perguntes, entre a razão e a turbulência da neve, não há diferenças. Não coleciones dejetos, o teu destino és tu. Despete, não há outro caminho. É todo mundo confuso. Penetração difícil. Tanto mais difícil quanto mais pretendo pô-lo claro, transparente. Não sei se houve o primeiro lágrimas ou o som do harmónio. Em todo caso, lembro-me de duas casas. Uma na eira, outra no hadro. Sei que as lágrimas e as estrelas eram na casa da eira. E a música do harmónio na casa do hadro. Minha mãe disse-me que eu nasci na casa do hadro e que só um pouco mais tarde, quando a família a abandonou de todo, nos mudámos para a casa da eira. Amas eram casas pequenas, terras, com duas divisões. Mais que suficientes para mãe e filho viverem. Ainda há poucos anos vi essas casitas onde eu e a mãe começámos a ser um do outro. E pareceram-me incrivelmente pequenas. Mais pequenas ainda do que certas salas de brinquedos que os meninos ricos têm na cidade. Em frente da porta da entrada havia uma arca enorme. Sei que nessas arcas arrumam os pobres tudo o que têm. A roupa do corpo, a roupa da cama, o milho para moer, o pão e a faca embrulhados num pano de linho grosseiro. Lembro-me do cheiro que sai da arca quando se abre. É um cheiro forte, são, de frutos naturais que a terra dá. Ora, um dia, quando me aproximei da arca, sabe-se lá se para dar a entender a minha mãe que queria pão, estava lá em cima uma coisa que eu nunca tinha visto. Em bicos de pés, deitei-lhe a mão e puxei. E então o que aconteceu foi maravilhoso. De dentro saiu um som bonito, mais bonito ainda do que a voz de minha mãe, que certamente eu já ouvira cantar. E talvez não. Talvez eu não tivesse ouvido ainda a minha mãe cantar. Minha mãe era, nesse tempo, uma mulher triste. Era uma vez uma princesa, no meio de um laranjal. Tudo me prende à terra onde me dei. O rio subitamente adolescente, a luz tropeçando nas esquinas, as areias onde ardi impaciente. Tudo me prende do mesmo triste amor que há e saber que a vida pouco dura. e nela ponho a esperança ou o calor de uns dedos com restos de ternura. Dizem que há outros céus e outras luas e outros olhos densos de alegria. Mas eu sou destas casas, destas ruas, deste amor a escorrer melancolia. Céu! 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 Paz! Canto! 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 A noite e sempre. São… como um cristal, as palavras, algumas um punhal, um incêndio, outras Orovalho apenas Secretas vêm Cheias de memória Inseguras navegam Barcos ou banchos As águas estremecem Desamparadas Inocentes Leves Decidas são de luz E são a noite E mesmo pálidas Verdes paraísos Lembram ainda Quem as escuta? Quem as recolhe assim Cruéis, desfeitas Nas suas conchas puras? Trazia consigo A graça das fontes Quando anoitece Era um corpo Como um rio Em sereno desafio Com as margens Quando desce Andava com quem passa Sem ter tempo de parar Ervas nasciam dos passos Cresciam troncos dos braços Quando os erguia no ar Sorria Como quem dança E desfolhava E desfolhava a dançar O corpo que lhe tremia Num ritmo que ele sabia Que os deuses devem usar E seguia o seu caminho Porque era um deus Que passava Alheio a tudo o que via Enliado na melodia De uma flauta Que tocava Alheio a tudo o que via Não canto porque sonho Canto porque é real Canto teu olhar maduro O teu sorriso puro A tua graça animal Canto porque sou homem Se não cantasse Seria o mesmo bicho sadio E embriagado Na alegria Da tua vinha Sem vinho Canto porque o amor Apetece Porque o feno amadurece Nos teus braços Deslumbrados Porque o meu corpo Se tremece Por vê-los Nus E suados Como tu cresceste No mais fundo No mais fundo de ti Eu sei que Traí, mãe Tudo porque já não sou O retrato adormecido No fundo dos teus olhos Tudo porque tu ignoras Que há leitos Onde o frio Não se demora Em noites rumorosas De águas matinais Por isso Às vezes As palavras que te digo São duras, mãe E o nosso amor É infeliz Tudo porque Perdi as rosas brancas Que apertava junto ao coração No retrato da moldura Se soubesses Como ainda amo as rosas Talvez não enchesse As horas de pesadelo Mas tu esqueceste Muita coisa Esqueceste Que as minhas pernas Cresceram Que todo o meu corpo Cresceu E até o meu coração Ficou enorme Mãe Era uma vez Uma princesa Olha No meio de um laranjal Queres ouvir-me? Às vezes Às vezes Ainda sou o menino Que adormeceu Nos teus olhos Ainda aperto Contra o coração Rosas tão brancas Como as que tens Na moldura Então oi-se a tua voz Era uma vez Uma princesa No meio de um laranjal Mas Tu sabes A noite é enorme E todo o meu corpo Cresceu Senhora Santana Eu Saí da moldura Dei às aves Os meus olhos A beber Não me esqueci De nada Mãe Guarda a tua voz Dentro de mim E deixo-te ir rosas Boa noite Eu vou com as aves As janelas abrem-se Sobre as fontes Abrem-se Para o esplendor Dos juncos altos E das dunas Para a extrema Embriaguez De um corpo Nu Nas areias As janelas Abrem-se Para a loucura Da sombra De um lírio Entre as pernas Abrem-se Para a luz Estenuada E masculina Das colinas Para as águas Desmalhadas Para a língua Em chama Nas virilhas As janelas Abrem-se Para a doçura Da morte Prometida Nas espadas Nunca houverão Se demorara assim Nos lábios Se demorara assim Nos lábios E na água Na água Como podíamos Como podíamos morrer Tão próximos Inus Inus Inocentes 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 Levar-te à boca Beber a água Mais funda Do teu ser Se a luz É tanta Como se pode morrer Como se pode morrer Respira Um corpo horizontal Um corpo horizontal Tangível Respira Um corpo nu Divino Divino Respira Ondula Infaticável Amorosamente Toca O que resta Dos deuses As mãos Seguem a inclinação Do peito E tremem Pesadas De desejo Um rio Interior Aguarda Aguarda Um relâmpago Um raio De sol Outro corpo Se encosto Ouvido À sua nudez Uma música Sobe Erque-se Do sangue Prolonga Outra música Um novo corpo Nasce 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 Dessa música Que não cessa Desse bosque Rumoroso De luz Debaixo Do meu corpo Desvelado Um novo corpo Do 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 Illumina o seu corpo na noite. O teu corpo, mar azul de sertão branco, caminhando ao meu encontro, trazendo os teus cabelos soltos como a terra traz as árvores consigo, cuidadosamente, eternalmente, como se cada folha fosse uma criança adormecida, trazendo os teus olhos povoados de uma multidão sombria, desfolhando a corola dos beijos que te dou. Meu amor, amor de uma viagem noturna no colo das andorinhas, iluminou-se o teu corpo na noite, iluminou-se com a palavra exata que mudou os cavalos em rios, os rios em aves, as aves na tua boca. Ó coração interior da madrugada, ó rumor de água sem contorno, iluminou-se o teu corpo, o teu corpo, irreal como um barco, perto, distante, perdido, pelo qual os amantes se beijam os pés e perdem a cor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL